Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui foi o que eu ganhei no encontro de Natal. Ganhei mais um kit de revista, a bolsa, o Ecos, poupa de maracujá pra vão. Esse aqui foi brinde da minha líder. Beijo, Paty. Aí ganhei a mostra, caiaque, essencial, lume intenso, essencial exclusivo, essencial floral, química de humor masculino, biografia. Esse aqui foi um pedinho pequeno que eu fiz na Rede Natura, que eu não tinha aqui em casa e a cliente queria. Quem gostou, curte, compartilha, ative o sininho de notificações. Um grande beijo.